Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinten em defesa da educação pública. Alegria de viver e resistência em tempos de dificuldade. Foi esse o espírito que marcou a tradicional confraternização dos aposentados filiados ao Sinten, realizada na última quarta-feira. O sindicato distribuiu mais de 1.200 senhas para associados e acompanhantes. Ao som da banda Metamorfose, os presentes desfrutaram de um buffet especial, com direito a sorteio de brindes. A confraternização foi transmitida ao vivo e está à disposição de todos no Facebook do Sinten. Aqui é uma prova da resistência. Nós, aposentados, precisamos sempre de estarmos nesses momentos festivos, também nos momentos de lutas. Então, fica aqui o meu abraço e o meu chamado também, a quem não conseguiu, deu a oportunidade de comparecer à festa, para no próximo ano já se organizar para essa festa, que nos enche tanto de prazer com a presença de todos e todas, companheiros e companheiras aposentados. O Sinten está disposto a ir à luta contra a reforma da Previdência apresentada pelo governo do Estado. A coordenadora-geral do Sindicato, professora Fátima Cardoso, explica agora por que o sindicato é contra a medida. Bom dia, Fátima. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, mais um desafio, mais um ataque aos aposentados, que é essa questão da reforma da Previdência Estadual. Só que antes da gente abordar diretamente esse assunto, eu gostaria que você fizesse um rápido histórico de como nós chegamos a esse ponto. Fátima. Olha, Leilton, em primeiro lugar, quando foi instituída a Emenda Constitucional 95, que é aquela famosa emenda que congela investimentos no Estado por 20 anos, em seguida o presidente trata de fazer a reforma trabalhista e aí vem a reforma da Previdência. Essa foi a que mais preocupou do ponto de vista de atingir a nossa categoria. E aí nós chamamos a atenção para as consequências que ia ter essa reforma para os estados e os municípios e que, consequentemente, ia cair no nosso colo, ou seja, a gente ia pagar o pato. Nós alertamos a categoria, fizemos várias reuniões com os aposentados, nos nossos programas, nas lives, nos nossos materiais impressos. E vem aí a reforma, que hoje é lei, é a Emenda Constitucional nº 6, onde a gente sabe que os governos têm até 1º de março que enviar projeto de lei reformulando sua Previdência, sob pena de fazer uma taxação de 14% indiscriminadamente. Então, essa é uma determinação do governo Bolsonaro. Todos os governos têm que enviar essa proposta. Tem que enviar essa proposta. O Estado do Rio Grande do Norte apresentou ao fórum uma proposta, um esboço de proposta, aonde nos chama mais atenção esse ponto, porque é dinheiro. É você diminuir dinheiro do seu bolso. Então, o que mais chamou a atenção é, aí vem, né, que traz a taxação de quem ganha um salário mínimo até R$ 5.839,45 de 11%. Isso para ativos e aposentados. Quem ganha acima desse teto salarial até R$ 10 mil vai para 14%. Nossa categoria, ela está na primeira parte. Praticamente, mais de 70% está lá ganhando essa faixa salarial. Mas, voltando aí à proposta do governo do Estado, acima de R$ 10 mil até R$ 20 mil, 16%. De R$ 20 mil, acima de R$ 20 mil a R$ 25 mil, 18%. Fátima, a gente vai dar um rápido intervalo, voltamos já para a gente fazer uma análise aí dessa proposta do governo. O SintiRN está presente através do Facebook. A fanpage do SintiRN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento, onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com o SintiRN, o programa do SintiRN em defesa da educação pública. Hoje, entrevistando a coordenadora-geral do SintiRN, a professora Fátima Cardoso. Fátima, como é que o fórum, que representa o conjunto do sindicato dos servidores, recebeu essa proposta do governo do Estado? Olha, Leilton, não podia ser diferente. Todos os sindicatos tiveram a reação de que a proposta, ela retira o direito dos trabalhadores, em retirando o direito dos trabalhadores, é o primeiro critério. Em tirando, a gente não pode apoiar nenhuma reforma que tenha essa natureza. E, assim, tem uma determinação nossa de fazer uma análise profunda, através do jurídico dos sindicatos, As assessorias jurídicas dos sindicatos, no sentido de ver até que ponto o governo do Estado poderia protelar ou não com essa reforma. E isso é um aspecto. A ideia é saber se o governo do Estado é realmente obrigado a cumprir isso daí? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí a gente traz, com essa proposta, um outro elemento que é, lá em reunião do fórum ficou decidido que as entidades que quisessem apresentar propostas isoladamente, poderia apresentar o governo do Estado. E que o fórum não apresentaria propostas. Leilton, nós temos uma tradição que é de dialogar. Em todos os governos nós fizemos isso. E nós vamos discutir se vamos apresentar ou não alguma proposta ao governo do Estado. De forma que, para nós, nesse momento em que os trabalhadores sofrem arroz salarial, essa reforma, ela não é bem-vinda e não poderia ser bem-vinda uma vez que, como disse, retira direitos. Retira, diminui. Quem vai ser taxado em 11% o aposentado, vai retirar. Quem está na ativa já desconta. Fatma, é uma diminuição nos salários, não é isso? É, diminui. A redução salarial. Diminui. Imagina você, a gente tem um aumento de 4,5%. E aí, esse aumento só vai cobrir exatamente aquilo que foi retirado para pagar o Iperne. E aí, fica em nós a sensação de que você deu com a mão e tirou com a outra. Todos os sindicatos que compõem o fórum estão unânimes em ser contrários a essa proposta. Com certeza. Isso é o que une o fórum dos servidores, que dá unidade, é exatamente a gente compreender que, quando vem uma reforma, ela vem retirando direitos, ela não pode ser aceita por nenhum sindicato. É o que está acontecendo no fórum. A gente, nós temos o nosso jeito de falar, nós temos o nosso jeito de dialogar, mas reafirmando aqui, de que a gente não está apoiando a reforma e que, certamente, nós iremos chamar a categoria para as lutas que decorrerão desse envio à Assembleia Legislativa do projeto de lei. Vamos ver, dia 17, na próxima reunião, se existem modificações ou não de parte do governo, porque a gente já deixou na reunião a nossa profunda insatisfação, dizendo que a gente não poderia estar ali chancelando uma proposta daquela natureza. Para concluir, Fátima, o Sint já se posicionou contrário, os demais sindicatos se posicionaram contrários também. Qual é o papel da categoria nesse processo de tentar reverter essa situação? Na medida em que o sindicato vai programar as ações, quer seja com o fórum ou isoladamente, a categoria tem que comparecer, porque a gente precisa dar força a esse movimento para que o governo do Estado retroaja em alguns pontos, principalmente nessa tabela de taxação, e que a gente possa ter algo melhor do que o que está apresentado. É convocar, comparecer. São duas palavras mágicas. Porque os sindicatos vão precisar das pessoas atentas e vai necessitar colocar força para o governo repensar essa proposta. Ok. Nós conversamos com a coordenadora-geral do Sint-RN, a professora Fátima Cardoso. Fátima, muito obrigado por sua participação. Leilton, nós é que agradecemos, desejamos um bom domingo a todos e a todas. E aqui, voltando a fazer o convite, que chegando nas redes sociais, ou até mesmo nas escolas, o cartaz, os aposentados chegando à cartinha, por favor, compareçam, porque é uma necessidade, é uma urgência, e que de fato deve ser isso o cotidiano da nossa luta. Janeiro do ano passado, a gente passou 20 dias, conseguimos derrubar muita coisa, muita coisa mesmo, e agora a gente quer também tratar disso dessa mesma maneira. Mais de 50 educadoras da Rede Municipal de Ensino de Natal receberam os alvarás que autorizam o pagamento de ações ganhas pelo Sint-RN em favor da categoria. A entrega foi feita no último dia 2. Eu me sinto feliz porque eu vou dividir com minha família. Natal mais gordinho, né? Que estava muito magrinho. A Maria é uma emoção tão grande, porque me pegou de surpresa, jamais eu pensei que fosse receber esse dinheiro. Então chegou no momento oportuno, no mês de dezembro, vou comemorar o Natal, o Ano Novo, com muita alegria, um Natal bem maravilhoso. Vou aproveitar bastante. Eu não estou nem acreditando que vai sair. A diretora de Administração e Finanças do Sint-RN, professora Eliane Bandeira, foi reeleita presidenta da CUT-RN. Eliane seguirá na presidência da maior central sindical do Estado até 2022. A cantora baiana Daniela Mercury vem cantar exclusivamente para os filiados do Sint-RN. A atração faz parte do show de final de ano do sindicato, que substituirá o formato anterior da confraternização para permitir a ampliação do número de participantes. A programação musical também contará com os artistas da terra, Valéria Oliveira e Zé Hilton. O show acontecerá no sábado, dia 28 de dezembro, a partir das 19h, na Arena do Emirá, via Costeiro. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Nossa gratidão por sua audiência e até domingo que vem com mais um Extra Classe TV. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho